Música Grávida de 7 meses, a apresentadora passa dia especial com as duas filhas e o marido. Quer saber o que foram fazer? Mesmo grávida de 7 meses, Carolina Patrocínio mantém uma forma física invejável. A apresentadora diz que mantém uma alimentação saudável e, a par disso, treina com bastante intensidade. Hábito que já lhe valeu várias e duras críticas. Mas domingo não é dia de pensar em exercício físico nem de ter grande cuidado com alimentação. Domingo é dia de estar com a família, aproveitar ao máximo e fazer as vontadinhas dos filhos. E foi isso mesmo que a apresentadora fez e partilhou com os seus fãs nas redes sociais. Carolina tirou o dia para estar com o marido, Gonçalo Uva, e com as filhas, Diana, de 4 anos, e Frederica, de 2. A família, passeou pela zona do Restelo, onde vivem, e foram comer croissantes a uma conhecida pastelaria ali na zona. Veja as fotografias. A apresentadora vai ser mãe novamente em março e já fez saber que não quer ter mais filhos. Leia ainda, Carolina mostra momento encantador da filha mais nova. E até a próxima. E aí